Olha o que conseguiu com esse canalha! Se você tivesse o meu ouvido, Rosinha, quando vão te operar? Não sei, Alphália. Ai, ai. Não sei. Ai. O médico disse que preciso de várias operações. Ah, sim. Então você ainda vai ficar aqui? Não, não mexe, não mexe. Vai ficar aqui um tempo? Vou. Como tá a Tininha? Não se preocupe com ela. Está muito bem, mas... Olha. A Malu não veio te ver? Não. Sabia que... Ela e o seu irmão se separaram? Ah, isso não é verdade. Claro que é verdade. Ela o abandonou e não quer mais nada com João Miguel. O quê? Seu irmão está dormindo em casa sozinho. Não imagina por que se separaram. Não, eu nem tinha ideia. Bom, vamos ver se eu descubro e depois te conto. Eu já vou indo. Melhor ir logo, Rosinha. Olha como você está. Obrigada, Alphália. Manda um abraço pra Tininha. Manda. Você fica sempre sozinha, Rosa? Não. Ninguém vem te acompanhar? O meu irmão João Miguel vem quase todos os dias. Ah. E alguns amigos também. E o Félio? Ai, também. Mais cedo ela esteve aqui, mas na verdade eu prefiro que ela nem venha. Cada vez que ela venha, ela reclama de alguma coisa? Não. Comigo você pode contar, Rosa. Muito obrigada. Quando te operarem, me avisa. Com certeza vai precisar de uma pessoa pra ficar com você durante a noite. Muito obrigada, dona Cecília. Na verdade, eu pensei que a senhora ia ficar chateada comigo pelo que aconteceu entre o João Miguel e a Estefane. Não, imagina. Não vou negar que aquilo doeu, mas o que eu posso fazer? Assim são as coisas da vida. Olha, eu não queria ir, mas tenho alguns assuntos pendentes. Estimulas melhores. Muito obrigada por vir. Lembra de me ligar, está bem? É claro que ligo. Quando você precisar, filha. E de qualquer modo, eu vou voltar. Prometo que eu vou ligar. Obrigada. Até logo. Até logo. Vim ver a Rosa um momentinho, mas já tenho que ir. Obrigado pela visita. Vim com o maior prazer. Até logo, Rosa. Até mais. Obrigada. Com licença. Ela é tão legal. Apesar de tudo que aconteceu, se ofereceu pra vir cuidar de mim no dia em que me operarem. E vai ficar comigo de noite tudo. Eu até pensei que ela não ia me cumprimentar. Bom, e você? Como está? Mais tranquila? Estou sim. Falei com o seu amigo cirurgião e ele me deu muito ânimo, apesar de eu ter andado muito pessimista. É isso. Mas eu estou muito preocupada com você. Comigo? Por quê? Bom, porque notei que está triste. Ah, não. Essa ideia é sua. Por que dizer isso? Não mente pra mim. Irmãozinho, olha pra mim. João Miguel. A verdade é que a Malu te deixou? Quem te contou, Rosa? A Ofélia. Veio até aqui fazer fofoca. Então é verdade? Mas por que ela te abandonou se vocês estavam tão apaixonados? É. Eu prefiro não falar disso agora. João Miguel, eu sou sua irmã. Por favor, agora não, minha irmãzinha. Outro dia é quando não doer tanto falar do assunto. Mas então... É definitivo? É. Vocês vão se separar? Acho que sim. Oi. Eu vim fazer um pouquinho de companhia pra Rosa. Eu te agradeço. Com licença. Me disseram que você está com problemas no seu casamento. Já era de se esperar, porque... A Tininha não gosta nem um pouco da Malu. Mais cedo ou mais tarde, você ia ter que escolher entre elas. Eu sinto muito. E você? Eu tô ótima. Você me abandonou, mas não quer dizer que eu guarde rancor. Quando a gente ama de verdade, sabe ser tolerante. E eu sim sei perdoar. Espero que fique bem, João Miguel. Boa tarde. Oi, tudo bem? Boa tarde. Bom, Rosa, você não está mais sozinha. Então eu já vou. Espero que saire logo. Obrigada. Se cuida. Obrigada. E como está minha bonequinha querida? Eu tô bem. E a senhora? E o Vicente, como está? Está muito ansioso, meu amor. Esperando notícias suas, é claro. Mas ele quer muito vir aqui te ver. Não deixa ele vir, por favor. Eu já vou terminar um recadinho que eu tô escrevendo pra ele. Rosa. Pode levar, por favor. É claro que sim, meu amor, mas... Ai, não, Rosa. Tem certeza do que vai fazer? Não dá pra ser de outra forma. Tem que me ajudar, por favor. Ai, quanta tristeza, meu Deus. Minha linda. Filho, por favor. Seja forte. Por favor. Toma aqui, mamãe. Lê essa carta. Me deram alta. Vou sair desse hospital. Acho que é melhor a gente terminar. E não voltar a se ver. Sinto muito, mas... Acho que não devo continuar com você. Me desculpa. Filho. Ela terminou comigo. Eu já sabia. A Rosa já sabe que eu tô inválido. Não, 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 filho, não. Ela já saiu do hospital. Já lá. Já. Nossa, e ela nem sequer veio me visitar. Filhinho, Vicente, por favor, filho. Filho, você tem que ser forte. Por favor. Filho, você tem que ser forte. Filho, você tem que ser forte.